Acidente de amor, machuca demais, coroa de esquerda, passou o direito Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada Chegamos agora em Xavantes, daqui a pouquinho um show maravilhoso, espetacular Um brinde ao nosso final, Fernando Henrique Xavantes Um beijo, um parabéns a você que está nos assistindo agora Que maravilha tem você como nosso espectador Tem tudo a ver, tudo a ver, eu e você Engatamos o namoro e tá bonito de se ver Tem tudo a ver, tudo a ver, eu e você Esse love, love, love e a gente tem tudo a ver O nosso romance, tá gostoso, tá legal Já virou fofoca, é notícia de jornal E até os vizinhos tão dizendo por aí Que a gente não dorme, e daí? O quê? Pra quê? Nog charge, é notícia de jornal A gente não dorme, e daí? É notícia de jornal A gente não dorme, e daí? Legenda por Sônia Ruberti